Música A procura do Rodrigo Santana, o camisa 11, baixou o mão de bola, bota na frente, tenta jogar individual, botou na frente, chega bem o zagueirão, afaste, tirou o perigo, chega bem amado o camisa 4, já bati da bola, tentou bom lançamento, a procura do Rodrigo, Rodrigo Santana, botou na frente, tentou a jogada individual, chega bem o amado, tira bem e dá o chão na direita, chega bem o atleta, afaste o perigo, chega lá o zagueirão amado, camisa 4, faz boa jogada para cima do Bruno Salgado, trabalha aqui com o Marcos Augusto, deixa para o Murilo, tenta a jogada, chega a Fib, boa jogada do Danilo, levou para o fundo, quem sabe o gol que entra no cruzamento, chega bem a defesa ali com o amado. A sete o Nicolas, Nicolas tenta inverter o passo, sobe para Douglas, Douglas já tenta o ataque, porta bem o zagueirão ali, o camisa 4, o amado, um bom de bola, já tenta a procura do Rian, sobe bem a defensiva ali, o zagueirão amado, camisa 4, custo na bola, é o camisa 4, o amado, o amado despacha para frente e dá o chutão, a procura do Marcos Augusto. Sobra para o Caio, dá um chutão para frente, a procura do Bruno, tira o zagueirão amado. Vamos lá.